Olá gente, hoje eu estou aqui com Coraline e o Mundo Secreto Eu sou fascinada por Coraline, eu adoro Coraline E se você já está gostando do tempo, é Coraline Deixe seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito e ative aquele sinão das notificações que eu sempre gosto Agora vamos ver aqui a pega do jogo, se não chata, então eu vou ignorar e pronto É só isso que eu faço, agora vamos continuar, né? Ah, e deixe seu like se inscreve no canal porque eu já disse e ative o sininho para receber os vídeos É isso Fazer Quatro Ai que susto, eu sou o pai da Coraline e a mãe dela, que susto Olá, Gerale Oi, vocês voltaram mais certo, eu preciso ou é que dá Eu não estou entendendo Eu não vou ficar vendo Gente, o que é isso aqui? Eu acho que esse aqui é para ser o jogo 2, no outro jogo Deixar Eles estão procurando Meu Deus, posso ajudar Luz Melhor não Melhor não, minha filha Que é isso? Para ajudá-los Ah, foi o Aip que sumiu Bom dia Bom dia Quem fala Bom dia Não, não quero saber Não quero saber, não quero saber Eu prometo Eu prometo Duas horas depois Quero porra Não sei o que Ah, me deixando sozinha aqui O que? Me deixando tudo sozinha aqui Eu sou o grande Eu sou o grande maior do que a mulher Meu Deus Tá bom Tá bom, meu Deus Tem uma chave Hum, por favor Hum Eu entendo Não vou assistir na bunda dela não Eu vou pegar essas coisas aqui Pegar mais coisas Isso aqui é um pote Isso aqui dá para pegar Só queria pegar a chave dela Vou puxar a porta Vou passar Vou fazer um artesanato Por que não? Ah, para sair Por aqui Por aqui O poço Achei o poço Eu vou cair dentro dele Que susto Cadê o gato O Aip Aquele gatão Vem Meu Deus Tem alguém ali dentro? Tem alguém dentro É a coelhinha Olha a coelhinha Olá a coelhinha Ah, chato Vou fechar com fita Vamos ver se passa agora Eu vou pegar o coelho Não consigo pegar Não consigo fazer nada Hum Não dá para fazer nada Oi 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 moça Olá Vamos lá Quem é você? Eu sou o Luiz Isso é Não sei o que Não sei o que Acho que ela é daqui mesmo Sei lá Deve ser daqui mesmo Então deixa ela aí Se ela quer ficar aí Então Uau Eu acho que eu estou mesmo No palácio de rosa Eu cheguei em casa Sem querer Eu cheguei em casa Sem querer Eu não vou ficar aí Dentro dessa casa não Porque na última vez Fiquei tancada Eu não quero ficar tancada Dentro de casa Eu não vou ficar Tancada dentro de casa Eu não consegui sair do jardim Para a última vez Eu vou ficar lá para fora Eu vou passando sempre da roça Eu com o Iva aqui Deu uma setinha aqui Eu visitei o mundo inteiro Não encaixei nada Vamos ver Vamos procurar Vamos ver esse lado Esse lado Esse lado Nada aqui Esse Esse Nada aqui Esse 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 Senhor B Aqui Senhor B Tá aqui não O Bob Não está aqui Então deixa ele Se não quer aparecer mesmo Então deixa ele Passar pela pentezinha Ah não Eu nunca mais vou ver a personagem Se eu deixar ela passar Pela essa ponte Eu nunca mais vou ver a personagem Vambora 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 Meu Deus Não tem nada para fazer nessa casa Eu quero a sua chave Vou passar com ela Por que não Eu vou clicar na mulher Aqui Estante Porta Esta É A chave Da Porta Da Fred Ah É a chave da porta da frente Eu entendo Vambora 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 Não estou entendendo É a mesma coisa do outro O jogo não tem sentido nenhum Ah mas eu vou ver um vídeo rapidinho no Youtube Pessoal já sei o que é para fazer E eu vou fazer Pegar a corda Agora eu vou lá Para o fim disso Agora eu vou lá Agora eu vou lá Então o que é Tomar a corda Então o que é O que é O que é O que é Ela vai descer Ela vai descer Eu quero sair Ai meu Deus Pessoal sei tudo o que é para fazer É muito difícil Mas é para recolher o boneco E sair Agora eu vou Aqui Vem aqui Deixa eu ver se eu lembro Vou tentar memorizar O que é O que é Que eu vou fazer Agora eu vou vim aqui Eu só conheci essa moça Não dá para fazer nada Aqui Volta aqui Aqui Vem aqui Agora eu vou vim para cá Vai chegar ao mesmo lugar E eu vou recolher nessas folhas Eu já sei o que vai fazer Gente É muito emocionante Agora eu vou Vim aqui Vim ali Vim aqui Acho que eu vou vir aqui Não é aqui Mas eu tenho que ir lá Para o meu coelhinho Para o coelhinho Eu preciso do coelhinho Pera aí Vou tentar raciocinar Aqui Observar Observar o coelho Tem um coelho aqui dentro Então eu já sei o que vai fazer Eu vou vir aqui Pegar essas folhas Vou juntar Ai eu vou vir aqui Pegar a fita Fazer assim Agora eu vou vir aqui Botar aqui Buscar a loquinha Agora eu vou ver O resto que eu tenho que fazer Pera aí Rapaz Você vai me contar Que eu tenho que pegar Aqui agora Esse bicho aqui Eu tenho que botar assim Ai caiu com ele Caiu com ele Ai quando vai vir Que? Não funcionou por que? Não funcionou? Boneco Eu vou usá-lo Oh por que que não funcionou? Por que? Por que que não funcionou? Funcionou da última vez? Funcionou no vídeo Daquele moço? Eu vou escutar Vou saber o que é Pera aí Rapidinho Um danuzinho Eu já sei o que é Tem que pintar os dentes dele Agora tem que botar o boneco Vou botar o boneco Aqui Aqui a mão Tá bom Tem que pegar o coelho Tá bom Vou botar o coelho aqui Pra ele pegar E pensar E sair Aí eu pego esse coelho Levado E vou vir aqui Pra cá E vou vir aqui E aqui o peixe Eu peguei o coelho dela Tem o coelho Pega aqui Tem o coelho Sim, o seu coelho Você é muito Obrigada Acho que ela vai me dar alguma coisa Em toca Ela vai Ela simplesmente sai E faz o que? É muito fácil Pera, eu vou ver Pessoal Então eu já sei o que tem que fazer Eu tenho que simplesmente Voltar para casa Sim Não, não é porque Agora eu vou pegar o cano Aqui Vou botar bem Pronto Agora eu vou botar isso aqui Agora eu vou esperar Que ele picar para alguém Ele vai picar Aí eu vou pegar a placa Ah não, não acredito Ah não, eu pensava que era outra coisa Aqui Aqui Meu Deus Eu tô de parabéns Agora eu vou pegar a placa Agora eu vou pegar a placa Para cima Vamos ver Você vai reagir Você vai reagir Você vai tocar a placa Para você Vai Reaja Reaja É para dormir É para dormir O soninho vai pegar Entendeu? Eu vou ver O mínimo O detalhe que tem que fazer Sabe o que tem que fazer Eu pego a placa Eu pego a placa Eu clico na mulher Ah, eu vou falar para ela Que eu vou tocar a placa Toco Meu Deus Que emocionante Eu vou fazer ela dormir Ela vai dormir Espera Ela vai dormir É possível que ela não durma Dorme, moça Dorme Ah, dormiu Está quase lá Dormiu Dormiu Eu sinto que a falta Uau Meu Deus Que a bolsa adiante Ela disse Eu tenho certeza que ela não tinha Por certeza Eu tenho que fazer Sai de casa Sai de casa Não Não quero saber Ela é muito mal Ela é muito mal Ela me enganou Ela me enganou Acho que é para estar Eu até acho que é para cá Eu acho que não tem a ver Com o que Com o que Agora eu vou pegar a chave Que ele está no portão Aí eu vou entrar Ok Entrada da minha casa E é para ir na portinha Aqui Essa portinha Então passando Então passando O que Eu vou saber o que é para fazer Já já Minus nos detalhes foram deixados de lado Eu vou pegar algumas coisas Estou nem perseguindo Pega 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 a câmera também Vou pegar tudo que a gente vê Eu vou colocar aqui Vamos pegar a roda aqui Ah não Eu vou pegar a primeira As cascas de banana Agora eu vou pegar a roda É um botão Olha Dá para ver que é um botão grande Aí eu vou saber para que tem que usar Vou pegar essa bateria aqui também Parece ser bem pesada Acho que tem que voltar E ir para um desses caminhos Não lembro É um desses caminhos Não Aqui Achei Agora eu vou falar com ele Porque eu não vou ler Eu só vou falar com ele A vida normal Oi moço Olá 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 Vamos saber o que eu vou fazer aqui E o que eu vou fazer Ah gente Já vai acabar rapidinho Porque sabe Essas coisas Sabe Eu vou Eu vou vir aqui Vou botar esse arbusto Aqui no chão E ele vai ter que vir pegar Ele vai ter que ir para trás Olá Olá Agora eu pego minha câmera, fotográfica, eu vou pegar minha câmera, fotográfica, fotográfica, fotografo ele. Onde é que tá a foto da fotográfica? Pronto, tirei a foto. Agora vamos voltar, eu acho que é pra dar pra ele. Isso aqui não tem nada a ver. Ei moço, isso aqui é a tua foto. Eu reparei que ele tem o óculos, o óculos, o óculos e os cartões. Ah, ele queria cortar o arbusto como um canguru, ele não conseguia. Deus reparo, agora ele tá cortando. Ficou feliz. Tchau moço. Meu vento tá ficando cheio, agora eu vou saber o que é pra fazer daqui. Pessoal, sério, é problema meu. Minha mãe tá criando o telefone. Então eu tenho o que dar pra ela. E eu não sei porquê. Eu tenho que botar isso aqui. Aqui, ó, assim, ó. Tá palhaçando. Aqui na palmeira, não sei. Ah, por favor, pessoal. É coisas que dá minha família. Mas deixe seu like, se inscreve no canal. Não, peraí. Peraí. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se inscreva se ainda não for inscrito. Eu só tô falando assim, porque minha irmã diz que eu falo tudo que eu falo. Não, 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 não Obrigado.